A mulher que nasceu sem os braços e é piloto de avião. Ela pilota o avião sem os braços e sem a ajuda de nenhum mecanismo, só com os pés. É incrível, é uma prova de que Deus existe. Essa mulher mora nos Estados Unidos, é a Jéssica Coz. Gente, que história fenomenal. Ela nasceu sem os braços e quando criança, você sabe, né? As pessoas já olhavam assim, vixe, sem os braços, mas ela nunca enfrentou dificuldade com nada na vida. Sempre fazia suas coisas, se vestia sozinha, ela faz a sua própria maquiagem, ela cozinha, entendeu? Ela um dia tinha medo de andar de avião e no primeiro voo que ela fez, ela botou na cabeça que um dia iria ser piloto de avião, mas sem os braços. Quem ia acreditar que uma mulher sem os braços poderia pilotar um avião? Ela é piloto de avião, gente. Ah, mas tem alguém com ela. Não tem ninguém não, ela pilota o avião sozinha. Teria coragem de voar com ela? Eu teria com certeza. Aí veja só o que acontece. Ela, com 10 anos, começou a treinar taekwondo. Com 14 anos, já era faixa preta. A mulher é um espetáculo. Ela dá palestra motivacional. Ela é empreendedora. É um fenômeno, a Jéssica Coz. Aí o que acontece? Ela disse, eu vou ser pilota de avião. E hoje ela é piloto de avião. Sem os braços. Aí o que é que eu quero dizer pra você? Às vezes a gente tá faltando um pedacinho do dedo, aí fica reclamando. Tem uma deformaçãozinha na orelha, aí fica reclamando. A boca assim, um pouquinho assim, não tá satisfeita reclamando. Reclama de tudo, de tudo na vida. Aonde a Jéssica, 39 anos, ela tem. Não reclama de nada. De nada. E tem uma coisa que ela se chateia. Essa palavra deficiente. Ela disse, não, não sou não. O que é isso? Ela disse, não conheço isso. Não tem barreiras e não tem limites pra Jéssica, que virou assunto. Com certeza tá no Guinness. Com certeza ela bateu o recorde porque, meu amigo, pilotar um avião sem os braços, só com os pés. Carro, a carro ela dirige, faz baliza, faz tudo com os pés. É uma pessoa sensacional que eu tô aqui emocionado. Contando essa história pra vocês, pra dizer que tudo é possível ao que crer. Nada é impossível para Deus. Inclusive tá escrito lá no livro de São Lucas, capítulo 1, versículo 37 ou 38. Foge a memória. Que nada é impossível para Deus. E tudo, tudo é possível ao que crer. Força, determinação. Ei, por que você não se levanta hoje do comodismo espiritual? Por que você não renova a sua autoestima e volta a acreditar? Você é capaz. Você é capaz. Você é capaz. Possa ser que ninguém esteja dando nada por você. Mas Deus diz pra você. Você é capaz. Você pode. Mesmo com todas as suas limitações. Você pode. E você vai. Você vai além. Você vai muito além daquilo que você possa imaginar. Porque Deus traçou um pano lindo, maravilhoso pra sua vida. Não dê ouvido à torcida do contra. Cuidado. Nem todo mundo que te cerca está feliz com a sua vitória. Nem tudo a gente deve dizer. Silêncio. Fique no silêncio. E deixe Deus trabalhar. Deixe se concretizar o sonho. Não vá contar o sonho, não. Porque pode dar problema. José contou o sonho para seus irmãos. E ele foi vendido. Foi colocado naquele buraco. Foi vendido. E vocês sabem a trajetória de José. Mas Deus cumpriu os sonhos de José. Mas se ele não tivesse dito os irmãos, teria evitado muita coisa? Com certeza sim. Então, ó, aquele ditadozinho antigo. Boca fechada não entra mosca. Aplica-se muito bem as nossas necessidades do momento. Acredite em Deus. Acredite em você. Viu? Você vai vencer. Você vai superar. Ah, mas o meu problema, você não sabe o que você está falando. Porque você não conhece a minha vida. O meu problema aqui é grandíssimo, meu irmão. Ninguém pode fazer nada por mim. É aí onde Deus chega com provisão, com providência. Ele chega quando ninguém pode fazer mais nada. Quando não existem mais recursos humanos. Quando a medicina não pode fazer mais nada. Quando o dinheiro não dá para comprar nem para pagar. Aí Deus chega. Ele é o Deus do impossível. E quando Ele opera, é o único que opera. E deixa cicatriz se Ele quiser. Porque tem momentos que Ele não deixa cicatriz. Opera diretamente do céu. Anestesia do céu. As ferramentas do céu. Entendeu? Então, Deus está fazendo. Vai fazer com que você se renove como a águia. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Caminharão e não se cansarão. Voarão às alturas como a águia. A águia se renova. Tem momentos na vida que a águia fica com as unhas grandes. Com as penas velhas. E ela fica pesada com aquelas penas. O bico. O bico. E fica assim. A curva no bico. Como se fosse um bico de papagaio assim. Grandão. E a águia está lá. Quase perecendo. Mas aí ela se renova. Ela voa. É a ave que voa mais alto. E ela vê a visão da águia. Ela vê a sua presa. Lá de um quilômetro. Ela vê a presa lá embaixo. Entendeu? Aí ela vai lá para as montanhas. Para se renovar. Lá em cima no cume do monte. Aí a águia. Ela começa com aquele bico velho. Começa a tirar as suas penagens. Ela tira. Começa a arrancar as suas penas. Uma por uma. Porque aquelas penas não estão fazendo peso para o voo. Tem muita gente que não está voando mais. Porque está pesado. Então a águia começa a tirar as penas. E aquelas penas. Elas se renovam. Nascem uma penagem nova. Ela vai. Começa a bicar na pedra. Para arrancar a casca do bico. Aí nasce um bico novo. As unhas. Ela arranha nas pedras. Até que as unhas caem. E nascem unhas novas. Aí a águia. Volta. Renovada. Lá do monte. E sai voando. Tudo novo. Renovada. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. É isso que Deus tem para nós. O renovo. Deus quer renovar a sua vida. Se renove como águia. Deus te renova. Através dessa palavra. Se assim você crê. Assim como a Jéssica Coz. É uma vencedora. Você também é. A partir de hoje. Sua vida vai tomar um rumo diferente. Eu creio. E quem crê digita assim. Eu creio em nome de Jesus. A vitória é sua. Em nome de Jesus. Não é que a vitória vai chegar. Ela já chegou. Já chegou a vitória de Deus para a tua vida. Entendeu? Ah, mas eu não creio. Então não é para você. É para o outro que crê. Eu não acredito. Estão perdendo tempo. Mas se você acredita no que eu acabei de dizer aqui. Você vai tomar posse da sua vitória. Em nome. Em um nome que é sobre todos os nomes. O nome de Jesus de Nazaré. Você vai receber a sua vitória. Porque ela está chegando. Entendeu? E ela vem de sedex. Sedex como assim? Rápido. Só para você entender. Tem coisa que demora. Mas tem coisa que vem rápida. E a sua vitória é urgente. Porque você precisa. Você precisa urgentemente de receber a sua vitória. Então Deus está nessa causa. E está vindo a vitória para você. Que alguém goste. Que alguém não queira. Enfim. Vai vir. Está vindo a benção de Deus para a sua vida. Logo. Tome uma atitude. Seja grato a Deus. Pare de murmurar. Acredite mais. Confie mais. Se dedique mais. Se esforce. Com toda a força do seu entendimento. Porque Deus chegou com provisão. Seja dada a Ele toda honra. Toda glória. Todo louvor. Hoje e sempre. Amém.